é isso aí turmada hoje vamos começar uma nova caminhada aqui junto para a gente ter mais interação com vocês no nosso canal do youtube então eu te convido para poder ir lá e já se inscrever Álvaro Luz Xavier esse é o nome do canal que você vai aprender muito daqui para frente e vai dar também muita risada seguinte estamos criando agora um pode falar um programa um local que eu vou o que está trazendo história da minha vida aleatoriamente contando para vocês lembrei de um trem massa eu venho aqui gravo e posto então é o seguinte hoje eu vou falar para vocês da história do todinho é todinho mas não de bebê o nome que foi colocado num cavalo muitos sabem que minha história começou muito cedo com um cavalo e junto com meus primos pai e um dos primeiros o Thiago ele tinha um cavalo foi do irmão dele depois passou para ele se eu não me engano porque isso tem muitos anos eu acho que eu tinha de 8 para 9 anos no máximo 10 e aí esse cavalo era um cavalo muito quente eu lembro até hoje um cavalo castanho forte grande muito ligeiro se eu não me engano eu acho que ele era meio sangue cor de milho e eu era louco eu via meu primo andando aqui com a rala e eles fazendo arte pulando o cor e treinheiro e trabalhando e eu sempre uns cavalinhos mais velho mais frouxão mais tranquilão e aí eu sempre ficava rolando aqui com a rala rapaz um dia eu tenho que andar nesse cavalo e um dia eu tenho que andar nesse cavalo e aí eu pedia para os meus primos não, você não dá conta não você vai machucar você vai machucar eu não porque eu tenho que tenho que andar nesse cavalo e aí beleza um dia fomos para a fazenda dessa tia minha que é como se fosse a minha mãe a tia Darlene e eu vou tentar trazer a história com um requinte de detalhes para vocês meu pai levou a gente para lá a gente foi passar um final de semana lá foi eu e meu irmão e uma prima que tem o apelido de Zaza a prima Zaza e aí chegou lá todo mundo que chega da cidade quer fazer o que? andar de cavalo e aí na mexida lá arrumar dois cavalos que era mais tranquilo e eu fiquei de fora e ficou revezando e eu e meu irmão e a minha prima para andar nesses cavalos e aí estava andando minha prima e meu irmão e eu a régua ali acabou de levar um choque na cerca e eu e meu irmão ia revezando beleza eu falei isso para os senhores e aí eles andando minha prima e meu irmão e tinha um lugar lá na estrada que eles estavam apostando corridinha e eu vendo e louco querendo e tal e chegou meu primo lá com esse cavalo e eu não deixei eu andar deixei eu andar deixei eu andar e ele não e não e eu pedi para meu pai assim pai conversa com o Thiago aí deixa eu andar no cavalo moço eu já dou conta e aí meu pai foi lá meu primo e falou assim Thiago deixa ele andar ele está querendo andar aí falou para o meu pai assim padrinho ele vai cair olha fazer o que ele quer andar não dá bom foi lá pegou e colocou eu no cavalo apelo gente e eu montei e falei só ele não bambeia a rédea não fica firme beleza e aí eu fui de encontro com o meu irmão e com essa prima minha na estrada e estou indo de repente quando eu vejo eles estão vindo a milhão correndo de encontro comigo apostando uma corrida e eu gritando para eles para 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 eu andar simplesmente junto rapaz ias passaram por mim correndo esse cavalo meu virou de uma vez e ele era acostumado a não perder dos outros carralos nessas corridas que eu sempre fazia e eu equilibrando lá em cima e pelejando para parar que o cavalo não tinha força moleque e ele só aqui ele foi indo para o rumo do curral olha que viu que trem correndo foi chegando perto da casa aí meu primo falou assim olha lá padrinho vai cair e já sair correndo para poder cercar um chãozão duro e ele falou assim vai arrebentar ele na na cerca do curral chegar lá o cavalo parado uma vez eu vou sair vou bater na cerca na hora que chegou o cavalo pendeu para um lado que era aberto que tinha uns pés de planta uns pés de fruta e estava um gramão altão essas gramas de rubavegu e aí se for para cercar esse cavalo não der conta o cavalo foi na grama e no final dessa grama lá tinha um acerca o cavalo estava vindo diminuindo a velocidade rapaz a hora que eu vi a acerca eu falei vai pular acerca e aí deu mais uma matada na velocidade aí eu falei assim aqui é meu lugar e eu egetei eu falo para todo mundo que eu pulei mas meu pai meu primo e a resta da turma que estava assistindo falou que eu caí caindo aqui colchãozão lá de grama rapaz que emoção levantei todo mundo veio correndo para me pegar eu não carma carma não machuquei não deixa eu montar de novo quem disse que deixaram e aí meu de sempre essa é uma das histórias e eu venho me formando deus de moleque para chegar nesse nível que estamos hoje sempre aprendendo com os cavalos então você quer faz mas aprenda assuma os riscos e com esses riscos você vai cada vez se tornando mais homem ou mais mulher sendo firme firme nas suas atitudes batendo no peito e fala assim eu consigo ou não consegui hoje mas consigo amanhã então essa foi a história de hoje grande abraço e até a próxima ah lembrando para você não perder nada já põe aí para seguir o canal compartilhe esse vídeo se você achou bom ou não mande para os seus amigos e lembre-se cavalo é sempre bom você saber antes de montar tchau você você teja vai até a próxima tchau 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 Obrigado.